Olá, salve salve, está começando mais uma edição do Estação Cultura, chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. No programa desta quarta-feira, nós falamos sobre o projeto Caio na Memória Viva, que joga a luz sobre Caio Fernando Abreu e sua obra. E também tem música aqui no estúdio com o Gustavo Kramer. Bom, começamos falando com a Ivana Dallamoli, produtora e idealizadora do projeto Caio na Memória Viva, que chama a atenção para o escritor Caio Fernando Abreu e sua obra. Ivana, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem, tudo bem. Bom, já começamos esse projeto com alguns lançamentos, né? E queria que tu falasse sobre o primeiro deles. Então, vamos começar antes, né? O projeto já nasce de uma vontade anterior de estar preservando e de estar trazendo a memória do Caio, né? Exato. Na verdade, esse projeto começou lá no projeto Caio do Céu, né? Antes, quando eu fui conhecendo o Caio, o Caio Fernando Abreu, me apaixonei pela obra dele. Trabalhei no Caio do Céu com a Cristiane Cubas, que é uma das outras idealizadoras desse projeto. E também conheci o Rodrigo Nellis, que trabalha na cidade de Santiago há 16 anos com a obra do Caio Fernando Abreu. Nossa, ele fez um trabalho incrível em todas as escolas, divulgando, promovendo sempre o Caio na cidade natal. Então, de lá que veio essa vontade de fazer um projeto, né? Então, para preservar a memória, a vida e a obra do Caio Fernando Abreu. E nós fomos contemplados, então, por um edital justamente de patrimônio, patrimônio histórico, material e imaterial. Então, o projeto é, assim, afetivo mesmo. Nós nos reunimos, porque amamos o Caio, né? Para poder, então, trabalhar a obra dele e fazer com que essa obra possa cada vez mais fortificar. Porque o Caio, acima de tudo, ele tem uma obra que é simples e profunda, chega nas pessoas, se comunica com todo tipo de pessoa, né? Eu me recordo quando eu comecei a trabalhar com o projeto, eu tinha uma moça trabalhando lá em casa e eu disse, ah, estou trabalhando na obra do Caio Fernando Abreu. E ela me disse, ah, mas eu conheço o Caio. Eu já vi um monte de frases dele, eu já vi, né? E é um fenômeno, o Caio Fernando Abreu é um fenômeno, porque ele consegue se comunicar com todo tipo de pessoas. Isso é bárbaro, ele é pop, a gente sempre brinca, o Caio é pop, né? É um dos escritores que, mesmo após mais de 20 anos da morte dele, ele tem mais de um milhão de seguidores na internet. É mole ou é que é mais? E falando justamente nessa ideia de patrimônio imaterial, ele é vivo, né? Ele é muito vivo. E a obra do Caio, ela é viva nesse sentido? Exato, mais de um milhão de seguidores pela internet, depois de 20 anos que faleceu, é impressionante isso, né? E o projeto busca justamente isso, então, preservar essa memória material e imaterial. Então, nós vamos ter eventos, né? Então, o primeiro deles, na verdade, é um evento que é o Sarau Caio Entre Nós, que ele vai fazer o lançamento do site, então, do Caio. Que já acontece amanhã, na quinta-feira, né? Isso mesmo, amanhã à noite. Então, a gente vai ter um sarau bem bacana, com o Marcos Breda, com a Débora Finocchiaro, que é, então, a âncora dessa noite. Com a Grícia Janoucos, com a Amanda Costa, com a Natália Laje, a Susana Saldanha, o Arthur de Faria. Uma noite, assim, de encontro, de festa entre os amigos do Caio, né? Quem faz a direção é o Luiz Arthur Nunes, que era um grande amigo do Caio, né? Também tem o Roberto, também vai estar participando dessa noite, também, com o seu texto. Todos eles, com o texto do Caio, tudo isso para celebrar esse momento, vai ser um momento de expectativa, porque a gente vai estar no Sarau esperando o momento de poder acessar o site, então, em homenagem ao Caio Fernando Abreu. Falando, né, nas redes sociais, né, nesse momento digital, que o Caio também tem conseguido muitos acessos, um momento também que se estabelece o site do Caio e um canal do Caio no YouTube, né, do projeto, né? Exatamente, a gente tem um canal no YouTube, vocês podem seguir aí, né, procurar o nosso canal, Caio Fernando Abreu, Caio FM de Nossos, que é o nome do nosso canal, né, para que as pessoas possam assistir, então, o Sarau, por meio do YouTube. Mas também está na nossa página do Instagram, Caio FM de Nossos, já está no link da Biu, o canal do YouTube, direitinho, é só pegar e clicar, que vai estar lá dentro, para poder assistir o Sarau. E também, Domício, a gente tem a questão do patrimônio imaterial e imaterial em Santiago. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo, em Santiago, um evento, Caio na Cultura, no dia 5 de novembro, que vão ter, assim, intervenções cênicas, nós vamos passear por várias pontas da cidade, por onde o Caio passeava, né? Depois vai ter também uma exposição para 20, são 20 artistas que vão estar expondo, então, com releituras inspiradas na obra do Caio Fernando Abreu. É muita gente que está se movendo em torno desse projeto, para manter a memória viva do Caio Fernando Abreu, né? Então, a gente é apaixonado pelo projeto, não precisa nem te dizer, né? E o site, Domício, assim, tem, ele está super, a gente quis trazer todos os materiais do Caio e a memória do Caio nesse site, mas de uma forma muito alegre, ele, assim, também é colorido, tem um colorido, tem girassol, estou antecipando aqui, dando um spoiler, né? E tem lá uma imagem, assim, a capa do site já está disponível, para quem já quiser ir lá e salvar, botar entre os seus favoritos. Já está lá, já está lá. Pode passar lá. Pode passar. E já, né, também se preparando para amanhã assistir o sarau e já adicionar o site lá, o www.caioentrenos.com.br. No dia 5 de novembro, como a Ivana falou, né? É 24 horas de Caio na cultura, ações e visitas guiadas na cidade, do artista, cidade natal a Santiago. Porto Alegre, nós já tivemos uma perda de um espaço identificado com o Caio, uma casa do Caio, mas a ideia de preservação de material, de memória, né, material e imaterial também é nesse sentido, para que não aconteçam coisas desse tipo venham a acontecer de outras formas. E o Instagram e também o hashtag, arroba CaioentreNós, procura aí pelas redes aí. Obrigado pela tua presença aí, parabéns pelo projeto, para ti, para Cris Cuvas e para o pessoal todo aí que está envolvido nessas ações aí, certo? Tá bom, muito obrigada, Luiz, tá bom? Certo, e até a próxima. Bom, a gente segue o Estação Cultura desta quarta-feira com a música do Gustavo Kramer, que se apresenta amanhã no projeto Mistura Fina, que acontece lá no Teatro São Pedro, sobre isso a gente conversa logo em seguida, agora a gente ouve música com vocês. Tchau. 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 Na vela as velhas cruz, um navio de ouro cruz ao mar do sul, guiado por ladrões, reis malês de corpos nus, nos porões da humilhação se forja a paz que reina sobre nós. Nas escadas catedrais, dormem filhas e seus pais, capitães do mundo, gerem seus negócios, generais do ódio, girando a roda da fome e da dor. Quantos grãos há pra colher nas grandes plantações? Quantas mesas pra servir, quantos comerão do pão? Capitais do mundo, fabricando armas, almas esquecidas, renunciando o caminho do amor, e orando diante de Bíblia. O Estação Cultura desta quarta-feira está recebendo o compositor, pianista, violonista Gustavo Kramer, que está lançando o álbum Artesã, amanhã no foyer do Teatro São Pedro, dentro da programação do projeto Mistura Fina. Gustavo, Alegre Corrêa, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Bom, amanhã o formato é trio, hoje apresentando aqui um formato um pouco diferente, e essas músicas tu dá essa alternada nos instrumentos também. Agara, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui, num aparelho público do estado do Rio Grande do Sul. E, sim, a gente brinca de diversas facetas. Acho que uma das brincadeiras mais legais é poder pegar uma melodia e você olhar para ela cada dia de uma maneira diferente. E eu tenho a alegria de ter ótimos amigos e pessoas que eu confio muito para brincar isso junto comigo. Então, Alegre Corrêa aqui, tendo a honra de estar convivendo esses dias com ele, aprendendo demais. Assim como é com o Lucas Fê, um grande, grande, grande musicista daqui do estado, que eu tenho a maior admiração e carinho. Então, a gente vai estar amanhã juntos. E hoje aqui, invocando a presença do Lucas, que vai se juntar para nós no ensaio à noite, e a gente conviver também mais. Assim como com o Perisca Greco, que é outra participação que vai estar presente amanhã, às 18h30, no Poié do São Pedro. Que vai estar ali acrescentando ali. Como é que comunica, cara? Toma a musicalidade que tem, elementos do jazz, tem elementos do MPB. Como é que comunica, por exemplo, a própria música do Perisca, cara? Tipo, como é que tu coloca o Perisca como convidado dentro dessa tua mistura musical aí, cara? Cara, o Perisca é um padrinho para mim. Porque o Perisca foi o cara que me entregou um piano e botou dentro da minha casa. Na época, a gente estava compondo um centro cultural lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu estudei, onde eu convivi com os entre-autores. Que foi esse grupo no qual o Perisca chegou, viu que aquilo acontecia de uma maneira potente, que simbolizava uma união da juventude e de pessoas. Por exemplo, a Jordana Henriques, que veio para cá depois, né? Grande amiga que também foi incentivada a compor junto conosco lá, né? E o Perisca foi o cara que botou um piano na sala, na roda e na minha casa. Então, desde então, a gente tem uma parceria muito linda, assim, de amizade. E o Perisca bebe de muitas fontes, né? Ele tem essa roupagem da Bacia do Prato, assim, dessa questão da música de Uruguaiana, das fronteiras, ao mesmo tempo que a cabeça nas nuvens, né? Enfim, a gente se tem muito em comum também, né? E eu gosto muito dessa vertente também. Assim como tenho o prazer de acompanhar o acordeonista Gilberto Monteiro, que também é uma referência nessa linguagem, né? Faz parte de entender o lugar de onde a gente veio também como uma forma de se expressar, de ser universal, né? Assim como o Tostoi falava, né? Fala da sua aldeia e será universal. E essa coisa da fronteira também é a fronteira para o mundo, né, cara? Não só aqui para a América Latina, mas para qualquer lugar do mundo, assim, de uma certa forma também, né, cara? É, exatamente, essa linguagem múltipla, né? E agora também, enfim, como morador da Guarda do Imbaú, onde eu tenho uma atividade lá pedagógica, né? Também a gente recebe pessoas de diferentes lugares e está sempre nessa mistura. Também ter a oportunidade de ter estudado em Tatuí, também evidenciou esse gosto por sotaques diferentes, por conhecer, por misturar, por trocar, por aprender. Excelente. Bom, e o disco do Gustavo também está nas plataformas digitais, essa coisa que ele falou de estar tocando e ter possibilidades diferentes. Com os livros e as músicas têm sessions diferentes, né? O cara grava mais de uma vez a música em estúdios diferentes, com uma experiência bem bacana. E amanhã o pessoal tem essa oportunidade de estar ouvindo no formato trio, de graça, no foyer do Teatro São Pedro, com entrada franca, como eu falei, a partir das 18h30, naquele horáriozinho, música para fugir do Rush, que é o projeto Mistura Fina. Gustavo, Bebê Kramer, ou Bebê Kramer, eu pensei em Kramer e lembrei do Alegria Corrêa. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar a Estação Cultura com mais uma música do Gustavo Kramer. Lembrando que amanhã, a partir das 6h da tarde, a gente tem mais um Estação Cultura ao vivo, ao vivo não, mais uma edição inédita aqui na TVE, pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site, o www.tve.com.br. Tudo aprontado aqui para o Gustavo fazer mais uma música. Peço para o Alegria chegar aqui comigo para o lado aqui, que dessa vez o Gustavo faz essa música ao piano e solito. Contigo, Gustavo. Alegria Corrêa Alegria Corrêa Alegria Corrêa Amém. 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 Amém.